A Polícia Ambiental de Jacarezinho está intensificando as operações para combater a criação de pássaros silvestres em cativeiro no Norte e Pioneiro. Na última quarta-feira, dia 6, policiais do 4º Pelotão apreenderam 41 aves em duas residências da cidade, onde foram encontradas espécies como trinca-ferro, pássaro preto, canário-da-terra, pintacil, guazulão, sabiá laranjeira, entre outras. As aves eram mantidas em cativeiros por criadores com a licença de parceliformes vencida, em desacordo ou sem licenças. Elas foram encaminhadas ao Escritório Regional do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, em Jacarezinho, onde passaram por avaliação veterinária e posteriormente foram soltas. O comandante da Polícia Ambiental Força Verde de Jacarezinho, subtenente Cláudio Henrique Cavazzani, falou sobre a operação. De acordo com ele, muitas vezes encontram os animais sem os devidos cuidados, maltratados, sem alimentação e algumas vezes até mutilados, configurando maus-tratos. Os infratores respondem termos circunstanciados e administrativamente são autuados em R$ 500,00 por ave apreendida. As informações são no portal tanosite.com.